Quero mostrar para vocês essa linda cortina, coleção Ursa Baby Vermelha da Grande Gente. O varão dela é duplo, mas é bem fácil para instalar. Você vai precisar de um varão para o forro e o outro para o bandou. O bandou tem a estampa poá e as mesmas aplicações para combinar. O forro vocês podem abrir, olha só, são duas partes. Os voais têm amarris que vocês podem soltar para dar um clima mais aconchegante. E para deixar a cortina ainda mais bonita, nós usamos esse pêndulo que vocês também podem comprar para complementar. Mais um lindo acessório para complementar o quartinho da sua bebê.